A Escola do Legislativo promoveu uma oficina para debater a questão climática, que tem sido discutida em todo o mundo. Com o título Projeto A Cidade ao Clima, a ideia foi trazer uma reflexão sobre ações humanas que afetam negativamente o planeta e entender como reduzir os danos ao meio ambiente. Recentemente, o Brasil foi atingido por diversos fenômenos climáticos, como ondas de calor e de frio, tempestades e queimadas, deixando muitas cidades devastadas e trazendo à tona a necessidade de conscientizar a população sobre o tema. O professor Tonico Amaral destacou a iniciativa da Escola do Legislativo em abordar esse assunto, já que o Parlamento Fluminense também possui um importante papel através da elaboração de políticas públicas voltadas para a preservação do meio ambiente. A gente pode pensar o Estado é o clima, o bairro é o clima, a minha casa é o clima. Conforme nós nos comportamos dentro de casa, a gente se organiza de uma forma para evitar. Então, quando a gente separa o lixo e tal, a gente se organiza ou quando a gente tem plantas na varanda, nós nos organizamos para que esse clima tenha, sofra menos impacto. A cidade também pode fazer isso, o Estado pode fazer isso, a federação pode fazer isso. E como é que nós, aí eu estou compartilhando com vocês, Como é que nós, da Escola da Alerje, podemos trabalhar nessa direção? Nós podemos trabalhar nesta direção pensando nas leis, nas produções de leis. Já existe uma lei estadual que pensa, por exemplo, na questão climática, quando pensa na preservação, na proteção das montanhas e de todos os seres que ali habitam. O marco para a entrada da questão climática na pauta mundial de discussões foi a Conferência de Estocolmo em 1972, em que foram estabelecidos 19 princípios para o desenvolvimento da Agenda Ambiental da ONU. Atualmente, a Organização das Nações Unidas trabalha com o planejamento de 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e 169 metas estipuladas até 2030. Para o professor, a prática sustentável deve começar dentro da própria casa, baseado em cinco R's. Repensar, recusar, reduzir, reciclar e reutilizar. Hoje, eu acho que nós, pensando numa prática mais sustentável, a ideia de sustentabilidade como uma ideologia para... Como que eu vou deixar o mundo igual ou melhor do que eu recebi? Eu preciso praticar numa escala local e ir ampliando lentamente essa escala, contaminando essas outras escalas superiores e maiores do que a minha, em cinco R's. Um primeiro R da reflexão. Eu preciso refletir. Será que eu estou contente? Será que eu gosto mesmo dessa situação? A partir do momento que eu reflito, eu tento recusar. Não deu para eu recusar, então eu reduzo. Então, se antes eu partia, eu não consigo recusar tudo, eu vou reduzir. Se antes eu consumia aquilo que faz mal, se antes eu usava carro todos os dias, eu passo agora a usar um pouco menos. Quando eu reduzo, olha só, já pratiquei três R's. O de refletir, o de recusar, percebi que eu não consigo recusar tudo e não conseguimos. Aí, depois, sim, eu passo para uma possibilidade de reutilização. E aquilo que eu não consegui reutilizar, eu mando para alguém, para outras instâncias, outras pessoas que possam reciclar. E o de refletir, o de refletir, o de refletir, o de refletir, o de refletir e o refletir. Legenda Adriana Zanotto